Fala, tem que te machuca, no sofá da sala Te deixa maluca, te deixa sem nada Te deixa sem fala, não tenho certeza que você nem fica sem louça Quem é? Quem é? Tem que te machuca, no sofá da sala É o LP rapaz Te deixa maluca, te deixa sem nada Te deixa sem fala, não tenho certeza que você nem fica sem louça É assim ó, é assim ó Sei que ela só tá brincando com meu coração Mas quando chego em casa ela cai na tentação Me liga toda hora me chamando de musão E eu na malandragem já sei bem sua intenção Sei que ela só tá brincando com meu coração Mas quando chego em casa ela cai na tentação Me liga toda hora me chamando pro colchão Então responde aí pra mim quem é que tira seu tesão Tem que te machuca, no sofá da sala Te deixa maluca, te deixa sem nada Te deixa sem fala, não tenho certeza que você nem fica sem louça Quando o trisão passa Eu vejo que eu amo, mas o dinheiro que ela Tem minha cavala, eu vou precisar de uma sala Essa bunda chama atenção por toda a velha Tô te esperando, já bolei mais uma velha Fica minha distração Mas eu não vou voando na sua mão Não, 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 não Mas eu não vou voando na sua mão Eu vou voando na sua mão Eu vou voando na sua mão Eu vou voando na sua mão Vem com o Luizinha assim ó Alô, El Mais uma Tem que respeitar Isso é do Piseiro Alô, Jô Pagão do Rick Diferente Alô, Piseiro Clandestino Essa é pressão Sei que ela só tá brincando com meu coração Mas quando chega em casa ela cai na tentação Me liga toda hora me chamando de musão E eu na malandragem já sei bem sua intenção Sei que ela só tá brincando com meu coração Mas quando chega em casa ela cai na tentação Me liga toda hora me chamando pro colchão Então responde aí pra mim quem é que tira seu tesão Eu vou voando na sua mão Eu sou pra da sala Te deixou maluca Te deixou sem nada Te deixou sem fala Não tenho certeza que você nem fica sem louça Quando eu te zamparca Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Se me levar vai eu vou precisar de uma sala Essa bunda chama atenção pra eu mudar a favela Tô te esperando e já molhei mais uma lana Fim a minha distração Mas não vou voando na sua mão Tão, 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 tão Conhece esse copo assim que é pura ficção Alô Zão Music, do TK, diferente O nome dele é Juninho Music Ah-ha, ah-ha Alô Zão Music, do TK, diferente É o LB rapaz É o LB rapaz LB rapaz LB rapaz LB rapaz Se inscreva no canal. 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 E pra onde tem putaria, ver a noite viradinha, carro lotado de som, mesa cheia de gatinha. E se quiser saber pra onde eu vou. E pra onde tem putaria, ver a noite viradinha, carro lotado de som, mesa cheia de novinha. E pra onde tem putaria, ver a noite viradinha. Carro lotado de som, mesa cheia de gatinha. E meus parceiros me ligaram perguntando onde é hoje que tem farra e desmantê-lo. E se quiser saber pra onde é que vai gerar, não sei onde vai ser, é só me acompanhar. E pra onde tem putaria, ver a noite viradinha. E pra onde tem putaria, ver a noite viradinha. Tem o Japãozinho da cachoeira, ver a noite viradinha. É o Japãozinho da cachoeira, meu padrão. Bota porrô, bota piseira, chama no abração. Pergunta onde eu tô, tô lá, viu? O Japãozinho da cachoeira, ninguém lumeia, bravo os painóis.